Olá turminha, tudo bem com vocês? Hoje iremos realizar a atividade interdisciplinar complementar de revisão de língua portuguesa, mas antes de começarmos, procure um lugar tranquilo para vocês realizarem. Vamos pegar a sua folha e vamos acompanhar juntinhos, vamos lá? Objetos do conhecimento, adjetivo e gênero do adjetivo, pronomes, verbos. Relembrando turminha, vamos acompanhar juntinhos aí o que o menininho está pensando. Os adjetivos são palavras utilizadas para atribuir as características aos substantivos. Atividade 1, der dois adjetivos para cada substantivo abaixo. Vocês vão dar duas características. Para A, tartaruga, B, vaso, C, Paulo, D, flores, E, panela. Logo abaixo, leia as frases abaixo e circule os adjetivos. Vocês vão circular cada característica referente a cada substantivo. A, José é um menino muito alegre e inteligente. Vocês vão circular os adjetivos que se referem a José. B, as flores são perfumadas. Vocês vão circular o adjetivo que se refere às flores. C, a cachorrinha da minha colega é muito massa. Vocês vão circular o adjetivo que se refere à cachorrinha. D, Júlia é muito delicada e meiga. Pela mesma forma, vai circular os adjetivos que se referem à Júlia. E, o carro é azul e potente. Vocês vão circular os adjetivos que se referem ao carro. Logo abaixo, complete a frase do balãozinho acima com um adjetivo. Vamos lá! Esse Natal vai ser muito legal, pois teremos a oportunidade de agradecer por muitas aprendizagens que conquistamos e lembrar que minha família é muito... Aí você vai completar com um adjetivo, com uma característica. Uma só indo ao lado. Atividade 2. Não podemos esquecer, turminha. Pronomes são palavras que substituem ou acompanham os substantivos. Vamos ler a frase aí abaixo. Leia. Os gatos gostam de brincar no quintal da vovó. Eles fazem a maior festa no quintal. Letra A. Circule o pronome que aparece na frase acima. Vocês vão lá na frase e vão circular o pronome que aparece. B. Esse pronome foi usado para substituir qual palavra? Qual palavra que foi substituída pelo pronome? Vocês vão colocar aí ao lado. Próxima questão. Letra A. Vanessa queria ir na casa da sua amiga. Você vai substituir o termo destacado por um pronome e reescrever a frase. B. Pela mesma forma. Lucas e Carlos jogam bola no mesmo time. Para substituir o pronome. Vai substituir o termo destacado pelo pronome e reescrever novamente a frase. Atividade 3. Relembrando, turminha. Verbos são palavras que indicam ações que realizamos. Tempos verbais. Quais são os tempos verbais? Presente. Passado e futuro. Presente é o momento em que estamos vivendo agora, nesse instante. Passado indica as coisas que já aconteceram, que já passaram. Futuro são as coisas que ainda vão acontecer. Os verbos podem indicar estado e fenômeno da natureza. Vamos para a atividade abaixo aí. Classifique as frases a seguir. Enumere corretamente conforme a indicação. Se a frase estiver no presente, vocês vão colocar o número 1. Se a frase estiver no passado, vocês vão colocar o número 2. Se a frase estiver no futuro, vocês vão colocar o número 3. Atividade 4. Assinale o verbo correspondente ao fenômeno da natureza representado em cada imagem. Na primeira imagem aí, vocês vão marcar ao lado qual é o fenômeno da natureza que está sendo representado. Chover? Amanhecer? Ventar? Na próxima imagem, é o lado. Qual é o fenômeno da natureza que está sendo representado? Chover? Amanhecer? Ou ventar? Turminha, tenho certeza que vocês vão se sair super bem nessa revisão. Mas caso tenha alguma dúvida, volte nos videoaulas que estão no site da escola. Um grande abraço, turminha!